As vezes paro Fico pensando comigo Francamente eu não consigo Entender a sua mente Justo você Quem eu julgava tão fruto Se desfei de suas juras Transformou tão de repente Na verdade Não consigo entender Como pode sentir prazer Em fazer assim com a gente Quem gostou faz barulho Obrigado Nunca esqueço Quando você me deixou Você quase me matou De tanta dor e paixão Passou um tempo Eu já tinha conformado Já estava acostumado A viver na solidão Só por maldade Pra renovar meu tormento Vigindo arrependimento Você vem me pedir perdão Como sabe Toda vida te amei Trai o que te perdoei Me senti no paraíso Mas novamente Tornaste a me procurar Enquanto eu vivo a chorar Você vive de sorriso Estou surpreso Com essa atitude esquisita O que você tem de bonita Tem de falta de juízo Estou sofrendo Pois te amo E não levo Mas esse amor eu relevo Ele foi minha ruinha Eu vou embora Nunca mais quero te ver Nem notícias quero saber Vou cumprir a minha sina Em amizade com você Não quero graça Para mim você não faz tanto De uma grande cretina Aê! Vila Gerais!